Tricampeã da Copa do Mundo de Maratona Aquática, bicampeã mundial da prova de 25 quilômetros e eleita duas vezes a melhor nadadora do mundo na modalidade. O currículo de Ana Marcela Cunha é incrível e vai ficar ainda melhor. Nos Jogos Rio 2016, Ana vai para a sua segunda Olimpíada e agora briga pela medalha de ouro. NBR, somos todos Brasil!